Então, até me lembrando, né, o Felipe Neto, ele lê, foi o capataz aqui dos escravos goianos, né, o Felipe Neto, ele lê igualzinho o Nando Moura, esses dois, eles se merecem mesmo, né, o Nando Moura também, o Nando Moura falando de Schelling, né, isso aí foi meio, foi um dos melhores momentos da humanidade, eu acho que assim, de Platão até, sei lá, quem que a gente poderia citar um grande filósofo atual pra não cair no exemplo do, no clichê do Olavo, sabe, um grande filósofo da atualidade aí. Carlos de Freitas. Carlos de Freitas, né, vamos dar um abraço pro Carlão aqui. De Platão até Carlos de Freitas, eu acho que um dos maiores momentos da intelectualidade, da história intelectual, pelo menos do ocidente, mas eu acho que eu incluiria o oriente também, foi Nando Moura explicando Schelling, falando que o Olavo não entende nada de Schelling, ele vai lá na página certinha, não, é assistir livro tal, na página tal, também com livro, assim, perfeito. Como eu sei muito bem, né, o Nando Moura, ele pedia resumos dos livros, né, e falou assim, mas fala aí qual que é o livro, pra ele vender lá nos vídeos dele, né, já tive que salvar, né, o Donzelo, né, eu aqui como príncipe encantado, tive que salvar o Donzelo, pegar o Nando Moura no colo, assim, né, quase saiu voando, né, com ele, quando ele foi lá, com o... como é que chama aquele canal? Um canalzinho de nerd lá, esqueci o nome dos maloqueiros lá. Ah, o canal... Não era coisa de... Coisa de nerd. É coisa de nerd. Era o casalzinho lá. Ah, é, jovem nerd é o outro, é, o casalzinho lá. É, que mostraram que Nando Moura, é, tinha, vamos dizer, certas dificuldades, é, em explicar os próprios autores, né, ou seja, ele pegou um capítulo de um livro, fez um resumo e citou todos os... toda a bibliografia. É, curiosamente, um livro que eu tinha ajudado na bibliografia, então pra mim foi muito fácil, né, mostrar, ó, isso aqui foi o que eu li, se vocês quiserem ter uma discussão qualquer sobre qualquer um destes livros, bring it on, vamos aí, né, é... Eu tive que salvar o Donzela, o Felipe Neto, ele lê igualzinho Nando Moura.